Os veículos terrestres utilizados na aviação formam dentro dos aeroportos uma grande frota de caminhões e outros equipamentos especiais, essenciais para o funcionamento do transporte aéreo. Conheça agora alguns desses principais veículos, como funcionam e para que servem. Os caminhões de catering são utilizados para transportar principalmente todas as refeições, bebidas e demais materiais para abastecer as galens dos aviões. É aparentemente um caminhão como um baú convencional, porém vai bem além do normal. O compartimento de carga pode ser elevado às variadas alturas para atender ao maior número possível de aeronaves, podendo chegar a até 8.3 metros para ser acoplado a uma porta do deck superior de um A380, por exemplo. Seu interior é especialmente construído para abrigar os troleis que são utilizados para distribuição durante o voo. de aeroporto, possui equipamento que controla a temperatura em seu interior e pode ser de vários tamanhos. Os tratores de pushbacks são um dos mais conhecidos e interessantes veículos de aeroportos. Pushback é um procedimento pelo qual o avião é rebocado desde a porta de embarque até a taxiway, geralmente fazendo a manobra de marcha a ré, ou outras manobras quando não existe espaço suficiente para o avião efetuar a manobra usando seus próprios meios. Esses veículos podem ser de centenas de tipos e tamanhos, começando com tratores de roda convencionais ou até alguns caminhões, e chegando aos principais que são aqueles veículos rebaixados próprios para essa atividade, com motores a diesel de alto torque, grandes pneus para melhorar a aderência, podendo ter lastros para aumentar o peso, com tração e direção nas quatro rodas. Geralmente utilizam o reboque por barra, chamada de talbar, que é conectada ao trem de pouso dianteiro da aeronave. Outros veículos mais modernos possuem um dispositivo hidráulico automático que se encaixa e levanta o trem de pouso do nariz do avião para rebocá-lo. Fato curioso é que é possível os aviões efetuarem manobras de marcha a ré, utilizando o sistema de reverso dos motores, processo chamado de powerback. Porém, a forma mais prática, segura e econômica encontrada foi a utilização de rebocadores. Isso devido a vários fatores negativos que podem ocorrer quando se utiliza o reverso em baixa velocidade, como o gasto excessivo de combustível, excesso de ruídos, gases em alta velocidade muito próximos a todas as pessoas e equipamentos externos e falta de visibilidade da parte traseira por parte do piloto, entre outros. Os caminhões de reabastecimento de combustível podem ser de dois tipos, o CTA, caminhão-tanque abastecedor e o SRV, servidor de hidrantes. De forma resumida, o CTA é um caminhão-tanque que transporta o combustível de aviação, porém, diferentemente dos caminhões-tanque comuns, o CTA possui todo um sistema de bombeamento do combustível para os tanques da aeronave, fazendo filtragem, medição de quantitativo, entre outros. Já o servidor de hidrantes é um sistema de bombeamento de combustível para a aeronave, porém, este obtém o combustível já existente em reservatório do aeroporto, disponível em pool de abastecimento nas plataformas. Ele possui, assim como o outro, vários sistemas, dentre eles filtros e medidores. Esse sistema é muito utilizado nos aeroportos de Guarulhos e no Galeão, por exemplo, que possuem grandes reservatórios de combustíveis, alimentado por dutos direto das refinarias. Esse combustível é conduzido sob pressão, pois é necessário velocidade para agilizar o abastecimento, que, curiosamente, pode variar na casa dos 30 mil litros até 220 mil litros nas maiores aeronaves. Quando se utiliza o embarque remoto, algumas vezes é necessário também o ônibus para fazer a condução dos passageiros. Neste caso, pode-se utilizar veículos comuns, porém, há muitos ônibus criados especialmente para este tipo de transporte, com a vantagem de se adaptarem melhor ao tipo de serviço, sem precisar seguir algumas regras de ônibus que circulam em via pública, como as dimensões excedentes. Geralmente tem portas largas e mais espaço interno para os passageiros acomodarem bagagens. Vidros panorâmicos também são muitas vezes pintados nas cores brilhantes para se destacarem dentre outros veículos de aeroporto. Curiosamente, alguns possuem duas frentes, com um posto de motorista em ambas as extremidades. Já existiu no Brasil um modelo assim, com portas e posto de motorista em ambas as extremidades, fabricado pela antiga C-Plan. Vários outros projetos chamam a atenção pelo mundo, como o Newplan Airliner, que tem 3,75 metros de largura. Outro tipo que chama a atenção é uma cabine de passageiros elevável, com ponte para embarque no avião. Também no embarque dentro do aeroporto são necessárias as clássicas escadas, que, quando acopladas a veículos motorizados, são chamadas de self-propelled air stairs, ou boarging stairs. Podem se apresentar de vários tamanhos, cobertas ou abertas, e permitem regulagem de altura ou algumas vezes de comprimento, para se adaptar às várias aeronaves. Porém, estão sendo cada vez menos utilizadas. Isso por conta do uso das pontes de embarque nos terminais. Também por conta da acessibilidade ou pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, sendo que, quando utilizada a escada, muitas vezes se faz necessário um equipamento específico para o embarque desses passageiros, chamado de Ambulift, que pode se apresentar como reboque ou também como veículo autopropelido. As bagagens e cargas que são transportadas nos aviões também demandam uma logística com veículos apropriados. Os primeiros são os tratores de carga, que também podem se apresentar em várias formas, desde tratores de roda convencionais até os tratores próprios, inclusive elétricos. Eles servem para tracionar vários equipamentos, como doles de carga, escadas, geradores e também as carretas de bagagem. Já para colocar as bagagens nos aviões, entra em cena outro equipamento específico, que é a esteira de bagagem, chamado de Conveyor, especialmente projetado para transportar as bagagens até o porão das aeronaves médias, em operações de carga e descarga através de uma esteira móvel, que pode ser elevada ou rebaixada em ambas as extremidades para atingir a melhor altura, adaptando-se às mais variadas aeronaves. Já em aviões maiores, que são bem mais altos e transportam maior quantidade de bagagens e outras cargas, é utilizado outra metodologia e outro veículo, o container loader, pois nessas aeronaves, tanto a carga quanto as bagagens são organizadas em containers ou em pallets, que são dispostos no porão da aeronave de forma calculada para equilibrar o peso. O container loader normalmente tem duas plataformas móveis independentes que podem elevar pallets de tamanho padrão para que fiquem no nível do porão. A carga pode então ser transportada para a aeronave com a ajuda de conjunto de rodas embutidas. Os serviços de limpeza de pistas de aeroportos têm como prioridade a segurança das operações aeroportuárias. Para isso, existem os caminhões com implementos capazes de realizar a limpeza, varrer, aspirar e lavar o asfalto. Podendo se apresentar em vários tipos e tamanhos, os caminhões varredores podem possuir vários equipamentos diferentes. Aspiradores superpotentes, vassouras rotativas, reservatório de detritos e lâmina magnética para recolhimento de objetos metálicos. Há também um caminhão de limpeza com equipamento especialmente projetado para remoção de borracha que fica impregnada na pista. Esse equipamento trabalha com água em alta pressão. Em aeroportos de regiões muito frias, inclusive com incidência de neve, se faz presente um caminhão especialmente desenvolvido para realizar o degelo do avião, ou de icing. Pois qualquer formação de gelo nas superfícies do avião pode trazer uma série de problemas técnicos para a decolagem, como aumento de peso, maior resistência aerodinâmica e prejuízo para a sustentação, ou prejudicar o movimento de superfícies móveis de controle. Portanto, esse caminhão entra em cena antes da decolagem, onde são utilizados dois tipos de fluidos. O primeiro é um fluido descongelante aquecido a mais de 80 graus Celsius, para remover a neve e o gelo da aeronave. O segundo funciona como um selante, que cria uma barreira entre a superfície da aeronave e qualquer tipo de precipitação contínua. E falando em neve e gelo, nesses locais entra em cena outro caminhão especial, o Limpa Neve de Alta Capacidade, um veículo capaz de remover a neve com mais rapidez, que pode se apresentar em vários tamanhos e tipos diferentes, incluindo este conjunto formado por cavalo mecânico com grande lâmina frontal e reboque contendo rolo giratório, que completa a limpeza. Quando a incidência de neve é grande, é necessário uma frota de limpadores, com vários sistemas diferentes, que permitem uma limpeza rápida, incluindo pulverização de anticongelantes ao final da limpeza. Outra coisa que precisa ser descarregada quando o avião está em solo são os reservatórios de dejetos dos sanitários. Para isso, há também um caminhão específico, o Toalette Service Vehicle. Os sanitários de aviões possuem funcionamento a vácuo, utilizando pouca água. Todos os dejetos ficam armazenados em tanques próprios após a descarga. E após cada pouso, esse caminhão entra em cena para realizar o esgotamento através de conexões específicas e reservatório. Os aeroportos também contam com equipe de bombeiros com todos os veículos e equipamentos necessários. Um desses caminhões, criado especialmente para combater incêndios em operações aeroportuárias, é o austríaco Rosenbauer-Fanter, com tração 6x6 ou 8x8. Ele dispõe de câmera térmica e sensor de infravermelho, que permite ao bombeiro visualizar os focos principais do incidente, mesmo em ambiente completamente tomado pela fumaça. O pesado veículo é equipado com motor de mais de 700 cavalos e permite rápido deslocamento. Comporta mais de 10 mil litros de água, tem tanque gerador de espuma e sistema de pó químico, rádios comunicadores, sirenes, alarmes, mangueiras e quatro canhões de água no teto e no para-choque. E aí O pesado veículo é equipado com motor de mais de 100 mil litros de água, Obrigado por assistir esse vídeo sobre os veículos de aeroportos. Deixe o seu like e sugestão, se inscreva no canal e veja nossos outros vídeos.